VU GOGO FIOTE, O MAIS BRAVO DO YOUTUBE Vai, vai Devagarinho moleque Devagarinho moleque Aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, é um pique novo, vai! Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, de favorinho moleque! Pá cima e pra baixo, 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 Mais uma, vai! DJ Pablo MZ, o rei do grave Te falar em moleque Aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, é o pique novo Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo Te falar em moleque Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo